Neste 22º aniversário da vizinha Capivari de Baixo, teve atrações para todos os gostos. Corrida, skate, encontro automotivo, torneio de vôlei e feira de artes. O sol que apareceu no sábado foi propício para a prática das atividades físicas. Deu mais ânimo para batalhar por uma conquista. E tanto o mais novo como o mais velho levaram para casa a medalha no peito e o troféu de melhor classificação na corrida rústica. A Energy Fest também trouxe muitos músicos locais para animar a festa.